Música 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 Olá galera Como é que eu? Mais uma que me play agora de Modo Hunted Muito pica das galáxias Muito bom mesmo Galera, muito bom Esse modo do valor Ela que fez algo que presta Finalmente Valoriza o céu Vamos aqui Cheio dessa estratégia Vamos fazer uma procura aqui Uma busca O que que eu estou procurando Ai tem uma flor da puta Um parco Daquele Ele roubou a arma e já estava com o pau no cu Deu seu otário Vem cá otário otário Vamos ver Vamos ver o trailer Trailer amortiçoado Ah vamos fazer uma Fazer aqui um Como é que chama? Vamos entrar nos trailers aqui Bora Cadê? Cadê? Cadê aqui? Não? A visão tá ruim Café demais Três horas da manhã da madrugada O cara tá bêbado Parece essa porra Ah Qual que é a diferença? Uma tá com um Uma tá com uma bala Outra tá com uma bala também Di idade Mas tá e olha aqui O canal do Solomon Cara O cara é muito filho da puta, como é que ele é de BK? Ele tacou a granada, ele tacou a granada, olhou pra mim, eu morri, quando eu morri ele roubou minha arma, mal cuzão, cuzão, cuzinho, cuzinho, vou pausar aqui galera, porque eu não tenho paciência pra ficar aturando esses menestals aqui, olha lá, olha lá, não conheço ninguém, na hora, na hora, ah, voltei, vocês pensam que eu já ia voltar no meio da parte? Eu acho que eu já estou jogando novamente, mas eu vou também vocês galera, eu falei que ele está zoando, mas eu vou gravar sim as pessoas jogando, porque a estratégia, o BMS, eu vou dar replay, vou dar replay, vou muito lindo, até vou muito lindo irmão, na moral, esse aqui é estrategista, toda vez que eu coloco a torrente, eu coloco ali em cima também, bem esperto, porque, presta atenção, Então, a tela, se você ficar atrás, a tela aqui atrás, ela não te acerta, então, realmente eu não sabia disso, né, mas, vai jogando, você vai pegando moto Vamos pegar aqui e vamos tentar de novo. Corre, corre, neguinho. Corre, berg. 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 Ahn, não cheguei. Passou longe de eu chegar lá. Deu o sonho chegar no frente ali em cima. Na moral, mano. É uma dificuldade. Opa! Já chamou o PT. Uma bala. Muito legal. Uma bala vai fazer diferença. Ah, agora faz mais diferença. Agora sim faz diferença. Cinco balas. Cinco balas faz diferença. Dá pra matar... O quê que dá pra matar com cinco balas? Dá pra matar... Ahn... Vai vir na minha mente uma hora. Não dá pra matar ninguém mesmo. É... Infelizmente. Será que eu disse, né? Tristeza. Olha que corno. Tô plantando mina aqui. Nossa filha da mãe. Parece que sabe onde eu vou passar. Olha que corno. Mano! Isso aqui me mata de raiva. Eu... Eu nasço só em lugares ruins. Não acho os itens bons. E aí... Os caras acham primeiro os itens bons. E na hora que chega lá na frente... Eu me lasco. Porque não tem arma boa. Nem bala. Nem nada. Mas é estratégia, né? Então... Tem que... Tentar fazer acontecer. Ai ai ai. Pegar essa mina. E vamo... Boa! Vamo pegar uma mina. O que você sabe, né? Minha... Pegar uma mina é de lei. Uma mina é de lei. Ai bala. Ai que delícia. Ai que delícia, cara. Eu já tô começando a decorar já os bagulhos. Não acho que eles saem. É que eu já ouvi só duas vezes essa bagaça. Qual que é a diferença? Não vi. Não notei a diferença. Ah, mas... A água tá vindo. Não tem nada aqui. Corre antes que a água sobe. Corre, Peggy. Corre, Peggy. Nossa senhora, Peggy. Olha... Parece um pântano. Que que eu faço isso, né? Eu sei que não tem tanta bala que eu quero. Ai, tô sem munição. Tô sem munição. Tô sem munição. Ah, tô sem munição. Tô sem munição. Hein, a água apareceu do nada? Na moral. Me dá um sujo desse. Acabou a bala. Me tira! O teu puto lá. Na moral. Cadê o corpo? Tá ligado? Cê vai morrer. Tá ligado? Cê vai morrer. Cê tá ligado? Cê vai morrer. Cê vai morrer. Cê vai morrer. Cê é foda. Que é pica. Que é zica. É que estrupa. Ai. É que relaxa a pessoa, né? Nossa. Joga demais, né? Para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre lá, Bec. Corre, Bec. Corre, Bec. Meu Deus. Vamos lá. Nossa senhora passou muito longe. Não sei onde que é esse local. Mas beleza. Ah, eu adoro nascer aqui, velho. Na moral. Essa casinha é muito. Cacada, mano. Na moral. Essa casinha é muito zica, mano. Só vem e tem bom nessa casinha. Na moral. Eu já peguei aqui uma vez aqui nessa casinha. Com uma legion, mano. Na moral. Entrou lá com a legion. Nossa. Você é muito mito, mano. Você é muito mito. Você joga demais. Você inventou o combate. Você é a lenda. Lenda. É viva. Viva. Você é a lenda viva. Com dois HP. Você é a lenda viva. O filho da puta, mano. O filho da puta, mano. Na moral. Na moral. O cara que chega vai querer me beijar, né? Ainda colando já, mano. Vou pegar o meu chinelo na próxima. Você vai ver. Dá uma chinelada de... Havaiana de pau na tua cara. O filho da puta. Não. Melhor. Vai levar um surro de pau mole. Pra ficar escroto. Meu Deus. Eu sei. Galera. É... Uma dica pra vocês aí, ó. É... Quando vocês vêem uma arma ruim. Quando vocês não vai ficar. Mesmo assim, você pega ela. Gasta as balas da arma. Deixa ela no chão. Porque você vai gastar nas balas da arma dos caras. Que vai pegar. Aquelas que você não curte. E os caras vão ficando sem... Sem o que fazer, né? Não vai ficar que nem eu. Muita gente tá fazendo isso, né? Estratégia boa, né? É... Interessante. Outra. Uma dica melhorzinha que eu vou dar. Sempre ali em cima. Eu acho que eu nasci ali, ó. Normalmente. Geralmente. Sempre tem uma caixinha lá. Ou aqui embaixo. Eu acho que o mole se achou, ó. Sempre vai ter uma caixinha, velho. Na moral. Aquela caixinha. Se você pegar um MG. Usar aquela caixinha. Excelente. Vem. Isso é muito visgo. Visgo. O cara vai bugar. Vai bugar. Vai bugar o filho da mãe. Tá indo em busca do bug. Ó. Ele bugou mesmo, mano. Então. Mas outro bug, mano. Na moral. Acabei. Acabamos de descobrir mais um bug, galera. Primeiro bug. É o seguinte. Tem como você subir nas montanhas. Caso não vai subir nas montanhas e vai estar num cantinho assim, ó. Lá a água não pega. E agora o segundo bug. Você pode ficar aqui. Encortado aqui no chão. Porque que você não morre pela água. Interessa. Ou senão o Monter é hack. Também. Não. Ou é bug. Ou ele é hack. Meu Deus. Ele anda até usando chamas aqui já. Olha o chamas lá. Os caras estão tudo verde. Outra dica. Coloca a senha já da torrente. Já. Aproveitando buscar a torrente, mano. Na moral. A torrente. Se eu não fizer ela. Já vai pôr ela no meio. Já põe ela no meio. Já a torre. Já. Não faz besteira. Já põe ela no meio. Já bota a torrente no meio. Que já era. Uai. Já era pra ele ter ganhado já. Pra que isso? Galera. Como vamos ter que esperar um minuto e 35 segundos? Pra o tempo poder acabar. Então. Pauzaki né. Porque. O cara é tão burro que ele ainda se matou no burro, na moral, ele merece, deixa eu ver que ele merece, não, o soqueiro pensou agora na rima agora, eu sei que os soqueiros que estão assistindo pensou já na rima, né? Galera, me dizem isso e vocês curtiram aí, com massa ou não, nossa nova intro, quem pegar primeiro é, acho que quem pegava primeiro, massa da puta, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai falecer. Ah, escroto. Isso aqui é tan de burro, mano, não dá certo, o cara, eu apavorei aqui, eu perdi a base, mas, se a gente fica dando burro, e eu acho que o HP dividor tinha que funcionar, mano, na moral. É, ixi, agora você falece, vem, corre não, corre não, da puta, vem cá. Ah, você tava doidão, né, dando morro aí, dando soco no vento aí e tal. Tem uma bala só, pra, ah, pode ser gastado, não sei se eu souber se eu achar isso aqui. Gente, vem, 15, 11 pau, tem que saber usar, né? 3 tiros, se eu tivesse pegado ali as balas lá, né, teria dado certo. Mas não, mas não. Ah, toma no cu, mano, toma no cu, no cu, no cu, no seu, no seu, toba. Seu toba. Preps, lagado, filho da puta. Que hora boa pro cara lagar, mano, na moral. Demorei demais pra achar os bagulho, né? O certo pra ganhar aqui, ó, é simples. Procura um MG, caixa, procura umas caixas, um torrente, uma mina, sei lá, é bom, é interessante também. Ajuda pra caramba. Cadê 1.76, hein? Meu sonho de um cara desse, quando ele é TNC, não sai, não sai, não sai, não sai. Tem 3 pessoas vivas. Você, o camper. Antes eu não achasse, só achasse o sniper, ficaria feliz, olha lá pras montanhas, bugava lá, e... E eu, ficar no campo dele, sniper, meto até com ele. Ha, 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 ha. Faleceu, mas esse CT de higiene é muito peso, mano. Sei lá. Ah, a caixinha red aí, mano. Caixa red. Ficou enrolando. Ai, ai, ficou enrolando, ficou enrolando. Podia ter pegado a caixinha red e poder ter matado o cara, quando ele tava ocupado com o moço. Mas é burro, né, velho. Elite Moncoma, já deixa o cara bugar. Deixa o cara fazer o que quiser na sala, é burro, né, gente. A gente tem que matá-la, na moral. Muito boot. Eu quase cheguei lá, agora eu achei a direção, é, mas seguindo reto ali, tô, tô da vida. Vamos entrar aqui, ó, no trailer do Breaking Bad, lembrei agora, é Breaking Bad, é. Traitor do Breaking Bad, nós vamos fazer um... Uma droguinha aqui, ó. Oxi. Normal, é de sempre. Tô sem munição. Tô sem munição. Taca fora, hein. Não vou usar, mas vamos tacar fora. Nunca entendi isso. Como é que você pode ficar com a granada na mão e não ter uma granada? Gente, eu cheio das putalhas, na moral. Cara, é bom, mano. Por que não viu que eu tava aqui, não? Ah, se o cara camperou na... Nossa, mano. O cara matou com a M24 com um tiro. Eu me matou com a Sniper padrão com um tiro. Você joga demais. Quantas balas, filho da puta, tem, mano. Na moral. Tô muito ruim hoje no modo... Han... Dead... Telefa. Os caras da sorte, né, velho? Os caras pegam as armas que não tem bala pra cacilda. É foda ficar com uma das outras balas. Executa. 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 Então, corno. Corno. Preclippis. Ih, vai tomar banho. Esses dois vão ficar enrascados. Vocês vão ficar... Se vocês continuam dançando, eles vão ficar enrascados. Eu vejo isso. Porque... Ah, agora eu vou pegar... Ah, não, mas eles... Os dois estão de recão. Tô de boa. Vai bugar. Ah, correu pro bug. É bom, gol. Faleceu antes de chegar lá. Atário. Faleceu antes de chegar lá. Panaca. Trouxa. Herói. Aqui no meu bairro, aqui, os caras que é... Que se acha o bicho, ó. E se pode. Herói. Herói. Agora vem que o cara comprou a carne por 30 conto. Pegou, foi roubado. Herói. Entendeu? Uma carne de primeira. 30 conto. Um quilo. Pra já... Pra... Pra almoçar sozinho a pessoa. Perdeu a carne. Herói. Né? Desse tipo de coisa. Eu sei que eu tô falando coisa com coisa, galera. Mas é porque... Café. Coca. Energético. É... Misturados aqui com uma virada de noite. Eu virei a noite. Eu virei a noite. Eu virei a noite. Onde você vê? De sexta para sábado. Eu virei a noite. Até... As sete horas da manhã. E fui e acordei na dez da manhã. De sábado pra domingo. Eu fiquei até três da manhã. E acordei sete da manhã. Pra trabalhar. E domingo pra agora. Tô até agora acordado. Entendeu? Então... É o bichão mesmo. É o bichão. Não dorme. As zumbias são práticas. Ó, às vezes vocês devem estar pensando assim, não é? Mas não é questão que seja isso. Entendeu? É questão da vida. Mas é assim. Aí eu vou falando coisa com coisa. Já. Eu vou ficar num bisco. Sonso. Songa. Monga. É malta essa treta. Entendeu? Isso aí me parece duas opções. A ruim e a péssima. Eu sou horrível. Horrível. Com qualquer pistola mesmo. Então vamos pegar um revólver. E matar os no me mesmo. Aô, talifa. Você. Você. Aça. Sou mesmo. Tô sem munição. Eu vou matar nós dois. Eu vou fazer uma coisa suicida aqui, mano. Na moral. Ah, ele vazou. Que mala. Mala sem alça. Vaza. Vaza mesmo, cuzão. Mesmo lixo. Pisa na mina, eu panaca. Ah. Mas, bom. Não quer dar kill pra mim, ué. Tem que ser do bem, entendeu? Mano, já chegou essas horas. Já da partida. Eu não achei porra nenhuma. Olha esses 38. Os ingleses. Merda. Os 38. Ai, um armo. Ai, ai. Uma semi indo por cima. Tem uma caixa red. Uma caixa red. Nenhuma aqui. Costuma ter uma caixa red pra cá. Gê, gê, gê. Quando tem. Dá uma pesquisada aqui, né? Que geralmente aqui, galera. Aqui também tem coisa. Tem uns trenzinhos. Tá interessante. Ah, o cara vem cá, gasta o bala e vazou. É mongol, mano. É mongol. O cara desse, minha opinião, é mongol. Vou te matar. Falei. Falei, eu fiz. Cadê o outro herói? Cadê o outro herói? Do outro lado, do mar. Curtindo a brisa. Falei, obrigado, senhor. Ah, se eu não vi você. Mano, eu não posso tirar o olho desse cara. Na moral. Não pode tirar o olho dele. Mocuzão ele, mano. Na moral, não pode tirar o olho dele. Dois HP, ele se enfia na água e se morre o demônio logo. Meu Deus. Demons, demons, morre. Aí, ó, viu? Não pode tirar o olho desse troço. Mas na moral, ele joga bem. O cara já matou 10. Pra ele ganhar ali, é GG. Entendeu? Não pode, não pode. Tá bem igualada a partida, né? Toda hora alguém sobrevive em um round. Interessante, é assim que eu curto mesmo. Entendeu? Filho da puta. Nossa, o cara vai fazer a molima, amor. A molima, amor. Nasce um lugar no bom. Nasce um lugar bom. Nasce um lugar bom. Horrível. Lixo. Tóxico. O lugar que eu nasci aqui agora. Na moral. Tanto lugar pra nascer, eu nasci aqui, mano. Na moral. Que lixo. E aí, irmão? Joinha? Foi bom, senhor. Nossa, velho. Filho da puta. Camperano. Corno. 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 Vai criar um nick decente. Falou o Convels. Que o nick mais criativo da face da terra, né? Meu Deus. Oitavo round. Eu não sei se ele tá em... É nove rodadas, né? Deve ser. Mas é isso aí, galera. Né? Vai chegar no fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa... Nova intro aí. Salve com o Cyber Nerd. Foi prefeitada pra nós aí. Beleza? Eu vou ainda tá gravando... Olha aí uma gameplay aí, ó. Acho que até mais tarde. Fãs. Doze horas ou mais aí. Eu já pego já... A nossa... L960. Turca. Pra nós gravar um gameplay. E também a L9. Milhão. Holiday. Wolf. É, não. Que ele, né? Sei lá. Não lembro o nome. Mas Holiday. L9. Holiday. L9. Turca. Vamos tá trazendo aí uma gameplay. Com as duas... Com as duas... As duas elícias... Do combate de armas. Sobreviventes. Sobreviventes. Bora ver quem ganha. E que veja ser melhor. Mano. Fabricidade de ser. Eu já vi muita arma... Rara. Que já... Épica. Eu já vi já... Eu já vi já... Aquela L9 do campeão. Quando uma pessoa ganha a BGL. Ganha ela. Eu já vi essa L9 aqui. Muito linda. Ela toda amarela. E tal. Eu tenho também... É... Como é que chama? Aquela outra arma? Já vi a Zazel aqui, mano. Já vi... Tudo com o D-Tip de armas imensas. Já vi aqui. Já vi... É... Bem, voltamos novamente. Nosso filho da puta bugou a sala. Os dois estavam... No... Estavam considerados mortos. Mas estavam vivos. Então... Eles morreram, mas estavam vivos. Entendeu? Não. Não vou explicar também. Tum 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 ... Não é um aviso. Eu vou aproveitar que eu não fazer nada. Na leite jogar. É um aviso básico. Todo monstro pergunta. Quando vai mandar os presentes para os inscritos? Os presentes para os inscritos? Manda alguma coisa perma para mim? Manda outra coisa perma. Manda outra coisa perma? Galera, simplesmente assim e tal, eu vou fazer um contrato com vocês Eu falei que queria mandar esses prints lá, beleza e tal, com dt, loja on, print Vou explicar aqui tudo de novo, porque tem gente que não assiste o vídeo, deu pouca visualização Não teve gente corajosa o suficiente pra assistir o vídeo, né, se fomos assim Então é assim galera Quando chegar a 350 inscritos eu vou abrir a loja Os presentes, né E os 5 mais que me mandaram em print, a gente compartilhando vídeos Eu vou especificar Quando chegar quase perto de 350 inscritos eu vou especificar qual vídeo que tem que compartilhar Quais os vídeos, né E entre outras coisas Na moral, você me ama Você me ama Você é um cu É um elite de merda que deixa os caras bugar É um elite de merda que deixa os caras bugar É um elite de merda que deixa os caras bugar E ainda Deixa hack na sala, meu Deus E vem colando em mim, seu filho da puta Me ama, me fala, vem cá, me beijar Logo, cara, me cola, filho do Corno Noob do caramba, mano Na moral Pode parecer choro, mas é zoeira Relaxa Vamos dar uma explicação aí, que essa música linda aí Animante no fundo aí É porque eu tô com sono, se eu não tiver uma música com animante Eu vou dormir, mano É a mesma coisa, tá com sono, eu vou lá e com a música Acalmante, eu deixo o silêncio, eu vou dormir, mano Eu durmo, meti a Esse dia pra trás eu dormi, que meti a cara Na teclada, eu vou quebrei o teclado Não, na verdade eu quebrei o espaço do teclado Até, tá, galera, malombra Brisa, brisante Mas é isso aí, eu tô explicando aí de novo Beleza Aí vai ser assim Bem mais resumidamente Quando chegar a 350 inscritos Nosso trato, porque já estamos a 320 Vamos até, por enquanto, vai compartilhando aí Qualquer vídeo, por enquanto Vai compartilhando Vai só pra aumentar os inscritos Não conta como print Porque agora eu vou fazer diferente Não conta como print Beleza Então vai ser, vai funcionar desse jeito assim Eu vou, quando chegar a 340 inscritos, 320, por aí Quase 350, eu vou fazer um vídeo explicando Quais vídeos vocês devem tirar print, entendeu? Vai ser, eu acho que uns dois vídeos Vai ser, eu acho que uns dois vídeos A página Tem quem quiser já ir publico Já ir Já ir Já ir compartilhando aí o canal O canal não vídeo O canal também encontra, né? Beleza Beleza Tira o print Vai salvando uma pasta aí Me espera Que aí Vai guardando aí Que depois Quando Der 350 Beleza Tudo e tal Os cinco mais Que me mandaram em prints No dia que eu falar Vai ganhar um presente Taço aí Sem restrição de valores Até mais ou menos 30k, né? Porque 30k eu acho que é a única coisa do máximo que tem 30k ali no É o Esqueci Tem alguma coisa de 30k lá É, as licenças Não As mais Vai 30k Se eu não me engano 15 Olha 9k de XP, mano Na moral Isso é porque eu não tá no evento de ontem Isso é porque eu não tô no evento Ontem tava no evento Ontem tava no evento Na moral Muito top Beleza Mas não sabe Pro Cambada que tá aí na sala aí já Entenderam? E é isso aí Eu vou ainda fazer algum dia aí Eu não esqueci Ainda vou fazer a segunda parte das veeiras lá Mas é porque tá meio difícil Sem tempo Mentira Vida e a noite todo dia Como é que tá sem tempo? Eu vou fazer uma hora aí Porque tem que ter paciência pra fazer aquilo Porque eu acho que é mais de meia hora Não sei se Beleza Então até a próxima Gameplay E um salve Um beijo Um abraço Dê um like Compartilhe E venha participar vocês também aí Que não conhece o canal Participar aí Deste nova brincadeira Que nós fazemos aí Que é o presente pra vocês Obrigado Valeu E falou Tchau 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 Tchau